Fala galera, pessoal curte o programa Dicas e Pescas, hoje trago mais uma dica interessante pra vocês, tá? A gente vai fazer o encastuado aqui pra pescar traíra, é isso aí galera, bora pra vinheta! Bom galera, todo mundo já tá cansado aí de saber que a gente pesca muita traíra e por causa dos dentes, né, ela acaba cortando o nosso fluorocarbono e fluorocarbono sai um pouco mais caro, então a gente tem uma tática aí pra poder pegar as manhosas aí de um jeito bem diferente, tá? A gente vai construir aqui um encastuado que ele vai servir como rato e além disso é anti-rosco, então vamos lá! Bora aqui agora pra nossa câmera especial onde vai pegar os detalhes da construção, tá? E também do que você vai precisar, ok? Bom, de isca, naturalmente a gente vai usar isca soft, né? Eu tenho esses grubes aqui, tá? Que foi até o meu amigo Fábio Garcia que fez e me mandou aqui uns grubes aqui, eu vou utilizar eles agora, tá? Um pedaço de aço inox, facilmente montado em casas de materiais de construção, tá? Ou em aparelhos odontológicos, ou então você pode usar, que nem acabei usando aqui, ó Eu cortei um encastuado em aço aí, que tava grande, tá? Então eu vou utilizar uma das partes, depois se eu quiser fazer mais um eu faço, ok? O anzol, nesse caso aqui eu tô usando um barra zero, tá? Que é o tamanho da isca que eu tô utilizando aqui, ok? Miçangas, precisa pelo menos de duas, ok? Chumbada, o ideal é que fosse a tipo, aquela bala, né? Tipo bala, mas como eu não tenho a tipo bala, também pode usar tipo de oliva E também vai variar o peso, tá galera? Vou usar esse aqui de mais ou menos uns 10 gramas, tá? Um girador também compatível ao tamanho, ok? E é isso aí, então vamos lá, vamos separar aqui Primeiro de tudo, há também ferramentas, tá galera? É um alicate de bico redondo, tá? Muito utilizado em artesanato, eu uso isso aqui já há bastante tempo E um de bico, e que tem um corte bom, ok? Eu vou pegar aqui primeiramente um dos lados, aqui ó Eu vou colocar ele bem aqui assim, tá? Vou pegar esse aqui que é mais fácil, vou fazer um... Dar uma dobrada aqui assim, tá? Vamos acompanhando aí, tá? Uma leve dobradinha, só pra ajudar na curva, ok? E aí eu vou fazer, eu vou virar ele aqui, tá? Pegar bem na pontinha aqui dele Vou fazer essa curva aqui, ó Vou tentar colocar pra vocês verem Vamos lá Tô envergando pra fazer isso aqui, tá gente? Vou fazer um anel, tá? Ó, eu fiz tipo um anelzinho, ok? E eu até posso encurtar mais ele aqui, tá? Só que eu não posso fechar O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um dos meus giradores, tá? Aliás, um dos meus giradores, o girador Vou colocar ele aqui pra dentro, pra ele ficar firme aqui dentro já, ok? Se vocês preferirem Vocês podem colocar o split ring nas extremidades E aí você vai trocando Você que sabe Aqui é pra economizar, tá galera? Pra não ter que colocar split ring E vou fechar isso aqui, tá galera? Vou continuar fechando aqui, ó Tá? Vou continuar fechando o ciclo Fez a curva Coloca aqui dentro o alicate, ó O outro redondo Pega com esse de pico aqui, ó E vai dando volta aqui, ó Em volta do arame, ó Pronto Aí Tá vendo? Deu umas voltinhas e ele ficou preso Aí depois você só corta o excesso aqui, ó Por isso que é bom o alicate bom de corte Por causa disso Se não precisar, não tem problema Não vai mexer em nada Só amassa Pronto Olha, perfeito Beleza? Essa é a primeira parte Então eu vou colocar esse Que eu falei de 12 gramas Eu coloco nessa parte aqui, ó Nesse arame aqui, ó Ele vai ficar aqui, ó Tá? Na frente Então você já vê aqui o girador, né? O olho que eu fiz aqui E O de oliva Aí você já coloca também A miçanga Aí você pode escolher a miçanga Vermelha Amarela Daí você vai ver vermelha, amarela A cor que você quiser Eu vou colocar essas laranjas aqui Que eu achei bem translúcida Bem bonitinha Vai Vai ficar assim Tá? O que que vai O efeito que vai criar É tipo um chocalho Até, né? E agora vem a parte do anzol Vamos fechar ele com o anzol aqui Então a gente tem que fazer de novo Aquela voltinha Né? Legal Tá pegando aí, ó Fazendo com o alicate aqui O giro Até eu conseguir encaixar o meu anzol Coloca o anzol dentro Desse Desse Ser redondinho E agora eu vou continuar A dar o giro Momento agora, gente Muito cuidado Pra não se machucar, ok? Aqui eu vou até fazer O giro Direto Essa pontinha que sobrou aqui Agora eu pego aqui, ó O alicate, ó Põe lá pertinho E Corto fora Agora é só ajeitar Pra ficar retinha Né? Aqui Pronto Feito Vou mais uma amassadinha aqui, ó Pra você ficar imperfeito Pra não ter problema De enrosco Aí Pronto Maravilha Vai Vai ficar assim, galera Não sei se dá pra pegar aqui, ó Vai ficar criando tipo chocalho Ó Tá vendo? Vai batendo E vai chamando a atenção Da traíra E vai afundar Sem ter problema Agora a gente vai Iscar isso aqui, né? Então vamos lá Tirar isso daqui O mais difícil A gente já fez Foi fazer, montar O que a gente faz aqui? Vou pegar essa rosa Tá mais prática? Ó aqui Como é que a gente isca isso aqui? O grube Vai pegar nessa posição aqui, ó Rabinho pra baixo A gente vai entrar com o anzol assim, tá? Nessa posição, ok? O que que faz? Você pega aqui, ó O anzolzinho pra baixo Passa aqui, ó Bem no meio Seta bem no meio Tá? Dá uma entradinha aqui assim, ó E já vira Ok? Entrou Já virou Vai até o final Leva lá Ela até o final Tá vendo? Tem esse Essa 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 cama aqui A gente chama de cama Que fica apoiada A cabeça do grube Ó Leva até o final Dá uma viradinha Ok? Que assim, ó Ela já vai ficar aqui, ó Certo? Ó Desculpa Vai ficar aqui Acertado, tá vendo? Você levou até o final Aí você já mede Pode ver que ela passa aqui, ó No último estrado dela aqui, ó Tem que passar por aqui Então você vai iscar aqui no último, ó Vai iscar aqui no último Bem no meio E já vai subindo, ó Iscou E já vai subindo Ó Você isca E ela já vai sair Antirrosco, ó Ó lá Ó lá Olha que legal Tá vendo? Quando a traiga bater aqui, ó Ela já afunda E se fisgue Tá vendo? Posso até arrumar mais um pouquinho Pra trás Aqui assim, ó Coloco de novo lá No mesmo lugar, ó Lá no fundo E subo mais reto Já saiu Ó lá Saiu lá atrás, tá vendo? Ó Tá antirrosco aqui, ó Ela bater Ela bater Aqui ela já fica Ela bateu Já ficou Aí é só puxar Puxa pra cima Pode até esconder no meio E tá aí, ó Montadinha Tá vendo? É uma bela solução E ainda vai ficar antirrosco Giratória Quando você arremessar Tanto com molinete Ou com carretilha Vai voar longe Tá? Bem no detalhe pra vocês aí Tá? Ficou perfeitinho Vai ter o chocalho Tá? Tem o chocalhozinho Pra fazer barulho Deixa eu pegar o microfone Aqui, ó Vamos ver Ó Conforme você arremessa E trabalha E Não vai perder tanto Fluocarbono Tá, galera? Então Eu espero que tenha gostado Espero que tenha ficado melhor A imagem dessa vez E a gente vai testar Essa aqui, tá? A gente já arrumou Uns pontinhos aí Pra pescar umas traíras aí E já estão programando Pra pescar aí Com essa Com essa novidade aqui Ok? Bom, galera Não esqueça de compartilhar o vídeo aí Tá? Pra ajudar outros pescadores Também Deixe o seu like aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Te convido a se inscrever no canal Tá? Já é uma forma aí De você estar acompanhando Todos os vídeos aqui do canal Ok? E é isso aí, galera Um forte abraço E bora pescar Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.